Quem nunca se imaginou tendo os mesmos poderes que os heróis dos quadrinhos? Voar, prender-se nas paredes e enxergar através das coisas. Imitando a arte, alguns cientistas já conseguiram recriar alguns desses poderes na vida real. Você não sabia? Pois confira hoje no Diário do Curioso. A nossa lista começa com um dos melhores poderes do Superman, que é o poder de enxergar através da parede. Basta se concentrar um pouco e os padrões de radiação cósmica natural ajudam a fazer o resto. Mas você sabia que existe um equipamento que faz algo parecido? Sim, o Shaver 800, um equipamento desenvolvido por cientistas israelenses, pode até ajudar a polícia em casos de sequestro. O produto usa feixes de ondas milimétricas de radar que penetram na parede e projetam imagens em 3D de qualquer coisa que esteja atrás dela. De acordo com a empresa, nem mesmo estruturas de vergalhores reforçados e blocos de concreto são capazes de deter o aparelho. Numa situação prática, é possível identificar quantas pessoas estão no cativeiro e avaliar se vale a pena invadir o local, com o mínimo de risco para os reféns. O Shaver 800 teria sido muito útil no sequestro que resultou na morte de Eloá Pimentel, em outubro de 2008. Foi quando ela foi morta pelo ex-namorado Lindenberg Alves. Quando a polícia resolveu invadir o apartamento, não tinha ideia que o assassino havia montado uma barreira de móveis e outros objetos atrás da porta. Foi quando Lindenberg baleou Eloá e sua amiga Nayara, que sobreviveu. O que você faria se tivesse uma força sobre-humana e esqueleto quase indestrutiva, assim como Wolverine? Se usado com sabedoria, o aumento da capacidade física de uma pessoa pode revolucionar várias áreas. Então, para entender o limite do esforço humano, os cientistas estão desenvolvendo uma tecnologia que permite suportar mais peso. Os exoesqueletos da Hulk são um exemplo de tal inovação. Hulk, através das suas pernas de titânio, faz da parte externa do esqueleto humano o mesmo que o adamantium faz no interior do esqueleto do Wolverine. Para minimizar a tensão suportada pelo usuário, o projeto possui sistemas hidráulicos que fazem com que agachar e levantar tamanho peso seja uma tarefa simples, como piscar de olhos. Mas este não é o único. Um avançado centro de investigações na Europa está trabalhando em um exoesqueleto biônico, que lembra muito o que vemos em filmes. Quem nunca pensou em segurar-se nas paredes como o Homem-Aranha? Enquanto a maioria de nós está presa à força da gravidade, ele passeia pelas paredes com extrema facilidade. Talvez isso tenha motivado cientistas a trabalharem anos para desenvolver um adesivo sintético que imita a viscosidade do herói. Atualmente, tal invenção está bem próxima de se tornar realidade graças a um novo método de uso de plástico que cria estruturas microscópicas similares. Curiosamente, o projeto não nasceu observando a aranha como nosso herói, mas uma lagartixa. Tudo indica que o espaço será o primeiro destino para estes novos adesivos secos. A ideia é que a tecnologia ajude robôs em explorações. No entanto, é totalmente plausível que venha a ser aplicado para a substituição dos adesivos que estamos habituados a usar. Já pensou em desviar de balas como o Superman ou até mesmo o Neo de Matrix? Está aí um superpoder que ninguém vai querer testar. No entanto, no início de 2009, a IBM começou a trabalhar nesta façanha. O dispositivo chamado Bionic Body envia pequenos choques aos músculos de quem o está portando, obrigando a pessoa a desviar do tiro de forma involuntária. Com essas armaduras, não há dúvidas de que o cenário de guerra poderá sofrer grandes transformações. Lembra da tempestade de X-Men e sua incrível capacidade de controlar as condições climáticas? O que você faria se tivesse condições de fazer o sol aparecer ou a chuva parar? Pois é, isso não é tão simples, mas os cientistas desenvolveram uma técnica muito interessante que consiste em semear as nuvens. Mais curioso é que a semeação de nuvens não é tão recente. Ela tem suas raízes nos Estados Unidos nos anos 40. Hoje em dia é usada para aumentar a precipitação, dispersar nuvens e nevoeiros e suprimir chuva de granizo. Dependendo do ambiente, dos objetos, produtos químicos podem ser disparados a partir do solo ou lançados no ar. E existe uma grande variedade de agentes de semeação de nuvens, incluindo iodeto de prata, sal e nitrato de amônia. A Associação de Modificação do Tempo emitiu uma declaração em julho de 2009, dizendo que a semeação de nuvens com iodeto de prata não prejudica o meio ambiente. Além disso, estudos têm provado que o processo aumenta a precipitação em cerca de 30% em alguns casos. Pesquisas recentes conseguiram isolar os genes da glândula da seda de três espécies de aranhas brasileiras e inserí-lo em bactérias, que passaram a produzir as proteínas que formam a teia. A seda da teia tem características de flexibilidade e resistência superiores a qualquer material existente hoje, e que, portanto, o interesse em produzi-la sinteticamente sempre foi grande. A ideia inicial é usar o produto na medicina para a criação de fios de sutura cujos pontos não precisam ser retirados. Como não há condição de fazer com que as aranhas produzam sinteticamente, a intenção é investir em engenharia genética para criar bactérias transgênicas, nas quais foram inseridos os genes que comandam a produção da teia. Legenda Adriana Zanotto